MC Dani, oi não confundam MC L, Felipe Pitch no beat, então vai Eu não mandei, tu se apaixona, eu não deixei Mas tu foi se apegar, se apegou E agora quer brincar de novo Porque tu sabe que a Dani faz gostoso Eu não mandei, tu se apaixona, eu não deixei Mas tu foi se apegar, se apegou E agora quer brincar de novo Porque tu sabe que a Dani faz gostoso Eu rebolo com força, brinco na maldade Que sou com carinho pra te deixar na saudade Eu rebolo com força, brinco na maldade Que sou sem carinho pra te deixar na saudade Bate, 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 bate Eu gosto quando tu vem colocando com vontade Bate, 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 oi bate, bate, bate Eu gosto quando tu vai colocando com vontade Bate, oi bate, oi bate, 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 bate MC Dani MC Dani, oi não confundam MC L, Felipe Pitch no beat, então vai Eu não mandei, tu se apaixona, eu não deixei Mas tu foi se apegar, se apegou E agora quer brincar de novo Porque tu sabe que a Dani faz gostoso Eu não mandei, tu se apaixona, eu não deixei Mas tu foi se apegar, se apegou E agora quer brincar de novo Porque tu sabe que a Dani faz gostoso Eu rebolo com força, brinco na maldade Que sou com carinho pra te deixar na saudade Eu rebolo com força, brinco na maldade Que sou sem carinho pra te deixar na saudade Bate, 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 bate Eu gosto quando tu vem colocando com vontade Bate, 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 bate Eu gosto quando tu vai colocando com vontade Bate, 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 bate MC Dani